e sabe que componentes são esses aqui componente da admissão de uma trailblazer sim estamos fazendo a descarbonização dessa caminhonete e olha isso aqui todas essas peças aqui passarão pelo sistema pela descarbonização do protocolo águia e pela mágica da edição de vídeo você já vela desmontada assim depois você vai ver o procedimento do serviço beleza guerreiros então daqui a pouco ou melhor acompanhe esse serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o setão falamos direto da agra automecânica 4x4 do sinop do mato grosso e vamos começar mais um pda 4x4 pda seu canal de quebradetes classe viram quem chegou veio de lá está conosco agora que ele mesmo por que que se faticou assim você não tá mais esperando eu ficar preparado eu vou encostar aqui vou ficar encostado aqui agora quero ver me derrubar agora vou ficar encostado aqui ó vamos começar agora mais um bda o seu canal de quebradetes classe a e não só um pda não tão somente um bda mais que isso começar um pda já é um momento épico na história da automotiva mundial mas este é um vídeo de sabadão especial por escrito nosso que comprou uma trailblazer e através do nosso canal descobriu a importância de limpar o tanque e descarbonizar e aqui estamos fazendo o serviço sim vamos descarbonizar e limpar o tanque beleza guerreiros e já começou pelo lado mais difícil que é o tanque porque a gente tira o tanque fora levanta o gabinete tira o tanque abaixa enquanto estão lavando o tanque alguém vai desmontando aqui a descarbonização a tubagem coletor fazendo descarbonização beleza mas faz o seguinte vamos lá que vocês querem ver a caminhonete certamente que sim eles vejam só trailblazer uma s10 perua né uma station wagon da s10 save the wagons é a mesma mecânica mesma robustez embora tenha todo o conforto e requinte e espaço para a família de uma perua e a caminhonete que está aqui do nosso escrito vamos fazer para ele guerreiros uma descarbonização vocês verão logo mais detalhes aqui descarbonizar tudo protocolo águia aquela aquela geral no motor aqui ó vocês conhecem e a princípio será isso descarbonização e limpeza do tanque beleza fizemos um orçamento para a carreira de alguns outros itens e aqui guerreiros olha aí a caminhonete está com 203 mil quilômetros rodados e ela é 2014 eu acredito vou ver com ele né temos que ver com ele da correia dentada que ele 200 mil quilômetros e essa correia dentada se ele não tiver certeza que foi trocada é bom trocar porque a gente sabe que no manual essas caminhonetes indicam a troca de 100 ou 240 mil fazer o seguinte essa aqui é 2014 eu vou ver se ela tem manual eu vou conferir essa informação da qualidade da correia lá no manual beleza mas vamos lá então guerreiros está aqui ó como eu disse para vocês o tanque já está removido e eu sempre faço esse comentário nos vídeos até porque eu vou mandar para o cliente esse vídeo certo olha só o tanque o tanque sai assim sujo todo cheio de terra de barro e aí a gente faz aquela limpeza externa até que olha aqui cana de milho aqui ó tá vendo até porque já pensou aqui ó aqui é onde o módulo da da boia ali do pescador certo aí você abre ali abrindo ali mas vou ilustrar com essa sujeira daqui aí você abre lá guerreiros e essa sujeira aqui cai lá dentro ó já pensou essa sujeira que cai lá dentro ó olha aí e aí guerreiros outra coisa não tem como você lá fora ou por dentro e deixar assim por fora não nem parece foi lavado então no protocolo águia já vi já vi muito serviço para o cara lavar só a boca em volta aqui assim lava o tanque põe de volta dentro desse jeito aí de volta não tem jeito até porque eles vamos lá tá vendo aqui na nos tubos aqui ó olha nessa tubulação aqui tá vendo isso aqui é isso aqui é uma lixa isso aqui fica vibrando aqui ó se tiver uma pedrinha aqui maior uma pedra maior pega no mangueirinha dessa aqui vai furar e vai dar vazamento de combustível entendeu olha o predito migo explicando aí mostra aí perito migo olha aí tá vendo guerreiros então vocês precisam entender isso aí que a limpeza também prevê um vazamento aqui ó você já viram o caminhonete tirar com essas mangueiras tudo solta fora do lugar aqui ó vim que vai receber de outro de outros lugares enfim então essa limpeza externa também para prever futuros vazamentos então aqui vai ser lavado externamente assim que abrir o módulo ali a gente confere a sujeira desse tanque de trailblazer e vamos ver guerreiros eu não sei se esse tanque já foi lavado alguma vez na vida dessa caminhonete eu não sei se a primeira vez eu vou mostrar sujeira que tem agora com o marcador nodômetro de 200 mil quilômetros beleza eu não vou falar que essas sujeiras se produziram 200 mil quilômetros não é isso mas vocês estão entendendo que eu tô falando não é isso muito bem aí guerreiros que eu me passou para ele mais algumas coisas e vamos aguardar show de bola né guerreiros e como eu falei no começo não só um vídeo não é só um BDA que está começando é um vídeo de sabadão eu vou avisar para ele aí temos tivemos dois vídeos seguidos da iceberg né dois sábados seguidos com ela do acabamento e vai ser interrompido a trilogia da iceberg ou quadrilogia não sei vai ter a cena de escrito no meio um sabadão e aí depois voltamos com o final da iceberg e também eu acredito que vai ter a Verdurão finalizando que os pneus também chegaram ou melhor estão chegando e a gente vai colocar pneu novo na Verdurão beleza guerrilha então é isso aí vamos lá e vamos ver como daquela conferida daqui a pouco no serviço do andamento do serviço é isso aí e olha aí Guilherme começando a desmontagem aqui da caminhonete temos que tirar o radiador fora certo para tirar o radiador tem que soltar a tubulação de arrefecimento do câmbio automático todo o câmbio automático tem que ter refrigeração para o óleo do câmbio e geralmente está conectado ao próprio arrefecimento da caminhonete em questão e olha o óleo tá pingando aqui olha aí o óleo do câmbio é aquilo que eu falo né a gente precisa fazer o serviço e é uma coisa acaba acarretando outra agora tá bem queimado esse óleo vou passar para o cliente pelo menos óleo do câmbio vai ter que ser trocado para manter a qualidade do protocolo águia certo então o que resta aqui é o menino chinês aquele capricho dele imenso ele coloca uma mangueira sempre que na tubulação para que para esse óleo pingar o menos possível que aí vai ficar aqui dentro mas olha a cor do óleo pingando olha só e olha a cor do pivô olha aí ó nossa pivô deve estar ruim um fogo ele olha só tem que tocar esse pivô em rasgou a corvo do pivô aí perde o pivô deve estar rangindo com barulho com folga e sem falar que pivô é um perigo né pivô todo mundo sabe que é um perigo deixar pivô que eu estou na suspensão com defeito beleza então tá aqui olha aí treino blazer de escrito vídeo de sabadão então daqui a pouco pergunta né pecando né então eu perito migue eu vou fazer um vídeo sabadão com fita na salete Bora fazer um vídeo junto vamos responder perguntas inscritos chininha muito bem senhoras e senhores olha lá a gente faz descarbonização de uma nesse caso aqui entrei o blazer certo muito bem entrei o blazer mas como a mecânica mesmo desce 10 olha lá tem que desmontar até a churrasqueira ali ó a máquina de limpador de parabéns estão vendo tem que tirar tudo fora tudo fora tudo fora e eu comentei com o cliente ela tá com 200 mil quilômetros tá aquele rajado nas costas o ideal não é que é obrigatório trocar as corredentadas ele não entendeu tem que trocar até aquela sujeira tradicional Olha isso aí essa sujeira aí as polias com a correia viram um esmeril aí dentro entendeu aí guerreiros dá uma olhada para tirar aqui ó o coletor tiro todo coletor fora vai lavar tudo isso aqui e lavar aqui lavar o motor como você já conhece nosso protocolo e a corredentada vamos iremos aconselhar vigorosamente o cliente ou nosso escrito a trocar essa correia certo essa correia não pode ficar aí eu diria para ele que não pode ficar já tá 70 por cento da mão de obra pronta aqui isso falta só tirar poli ali essa capa de baixo lá vai colocar correia nova Claro aqui vocês sabem que vai uma ferramenta de fazagem né mas isso tudo a gente tem aqui então eu acredito que ele vai fazer sim beleza guerreiros e a mão de obra bem menor agora vamos vamos ajeitar a mão de obra para ele aqui show de bola então tá aqui desmontado aqui as peças que serão descarbonizadas por essa conexão você já vê olha isso aqui olha isso aí o coletor de admissão que aquele que a peça maior já tá lá no no lavador beleza tá no lavador então não tá aqui agora mas já tá lá e já tá já está de molho amolecendo essa descarbonização ou melhor essa carbonização beleza então daqui a pouco a gente continua com o vídeo aí aqui vocês vão ver todo o andamento do serviço do nosso cliente nosso inscrito e olha o tanto de peça que está aqui ó vão ser todas lavadas higienizados para voltar para o veículo todas olha só descarbonização de S10 ou trailblazer linha GM a diesel enfim preciso dessa demanda olha só essa mão de obra que vocês estão vendo aí é tudo isso eis o protocolo águia olha só guerreiros o sistema de admissão descarbonizado olha aquela peça que tava todo impregnada olha isso aqui e tem que trocar é nova essa peça não esse aqui é o protocolo águia rejuvenesce a peça protocolo águia rejuvenesce a peça olha isso aqui gente e olha isso e olha isso e olha o coletor e olha só então guerreiros este aqui é o protocolo de descarbonização vocês viram como que tava tudo sujo impregnado cheio de borra agora está devidamente limpo lavado higienizado pronto para voltar para a caminhonete pronto para ser voltado o veículo é sensacional guerreiros vou resumir com uma palavra não é mesmo Michael pesamento vou resumir em uma palavra nota 10 a correria santa tem dessas coisas guerreiros foi levar um cliente ali ó tem uma arranjinha vermelha para fazer serviço essa estradinha aquela ali aqui o motor aqui tritão ali o bilho tá pra lá e pra cá aqui e aí acontece já lavou o tanque não deu para mostrar sujeira aqui antes olha aí já tá no fazendo a limpeza interna ali de secar enfiar a mão lá dentro do vai em outra dimensão ali ó volta de volta para o futuro lá meu filho meu filho vai se bem dentro e como é que tava dentro do tanque em vicia tá bem sujo já tava sujo né tá fazendo limpeza já ele vai para aquela borra ali embaixo ali né e aí lava aqui que resolveu agora fica no sol depois a gente volta e coloca de volta a caminhonete olha que talento aí ó show de bola guerreiros então é isso aí o menino chinês tá aqui ó o menino mais chinês do mundo já tá lá montando a caminhonete a correria santa aqui e aquela raio que tá na fila ali ó e olha aí já tá montando olha só tá vendo lavadinha bonitinha cliente deixou aqui tem tempo aí a gente manda lavar quando tem tempo a gente lava ou não tem não lava sempre assim aí vem uns cara e fala assim não vou dar uma dica para você lava ela antes de trabalhar a sério então guerreiros e aqui né vocês estão vendo ó como eu expliquei olha a limpeza externa que foi feita no tanque tirou aquela terra que tava aqui lembra que eu mostrei aqui ali né na tubulação agora lava tudo lavadinho estopa limpa secando por dentro limpando passando pano beleza eis o protocolo águia guerreiros aí você mostra o cliente chega na casa ele vai até ver lá ele vê que o tanque foi limpo beleza guerreiros é isso aí e vamos fazer a troca da correia dentada agora olha isso a remoção da correia dentada já expliquei né nesse ponto aqui tem um tampão de borracha e tem que original para colocar aqui e aqui vai a ferramenta de fazagem menino chinês tá com ela ali daquela maletinha aqui tem a laranja ele já colocou ele já tirou a ferramenta né que já tirou a correia bomba d'água foi removida já que essa bomba da WS10 ela folga faz barulho vaza então a gente já troca já certo vamos fazer aquela higienização agora aqui do compartimento da correia olha a descarbonização olha isso aqui gente olha isso aqui olha o chique show né e a correia dentada ó aqui a correia dentada e foi aquilo que eu falei para vocês lá no vídeo da correia dentada que arrebentou olha só tá rajada tá vendo você consegue ver os dentes e não tem mais nenhuma letra ó então guerreiros ainda bem que o nosso escrito autorizou a troca porque Deus o livre se eu faço a sujeira que tem sujeira que é normal mas vamos lá se a gente descarboniza essa faz a descarbonização e ele falar vou trocar na próxima e essa correia arrebenta antes da próxima chegar ele ia falar vocês mexeram deu problema ainda bem que ela autorizou vamos fazer uma coisa bem feita aqui agora correia nova bomba d'água tensor tudo lavar protocolo águia aqui o compartimento da correia aqui ó as peças do comandante da correia olha como é que sai ó ó e aí ó ó vamos lavar tudo isso aqui entendeu fazer a gente já são ó a ferramenta de ponto e aquele mesmo o filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo o show de bola né Gui é isso aí vai começar agora que ele tá lenta aqui no copo do motor hein já falei né como é uma mecânica de S10 tem que tirar suas queira ali ó para fazer o serviço bem feito para dar espaço para trabalhar se tem zebra que tem o dedo elástico aí que enfia lá assim e quebra tudo beleza aqui a gente abre o espaço ali para fazer bem feito e lava tudo para montar depois tudo higienizado já ganha uma lubrificação ali na máquina de 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 limpador de para-brisa beleza garra na orelha vamos lá Se inscreva no canal. 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 Estoy andando no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. keaстве no canal. Tá até com os papel ainda da nova E olha que interessante, Guerriles Até a Nissan usa bateria Liar Na original Nota 10 É isso aí Deixa eu liberar o cliente que ele quer ir embora, né Guerriles Ele passou aqui só pra mostrar Eu falei, não, vou filmar esse caminhonete aí Show de bola Guerriles se viram aqui A Nissan zona Olha, eu só tô olhando ela de frente aqui Rapaz, pensa num trembão Olha só Que nave Vídeo de sabadão Olha só que linda, cara, que ficou E essa linguagem da grade Dianteira Nesse formato Quadriculado, tá sendo tendência Lembra um pouco a tundra Você viu aí? Até botei meu boné da Nissan pra filmar Essa parte aí pro vídeo de sabadão Acho que vai junto com o vídeo Até junto com esse aqui, ó Mas junto com esse vídeo aqui Da Da Trailblazer Porque ele mesmo aí, ó Menino chinês Tá agarrado a ordem Aí, Guerriles, ó Aí, é limpo e higienizado o mecanismo do limpador de para-brisa Lubrificado, coloca no lugar Olha lá Olha que beleza Cês tão vendo? Por isso que a gente tem que desmontar tudo A correia de entrada já fechou aqui, menino chinês Tira aqui pra me mostrar Que você lavou aqui Tira aqui, chininha Tampa aqui Bom, Guerriles Cês acreditam no filho de Dona Salete, né? Lavou tudinho Higienizou Show de bola, Guerriles Show de bola Beleza? Mas faz o seguinte Vamos testar um nitinê Vamos fiar o dedo aqui no buraco Aqui, ó Vamos fiar por dentro assim, ó Vamos ver ali, ó Vamos colocar ali, ó Olha só Tudo limpinho, beleza? Tudo higienizado Show de bola? É isso aí, ó Filho de Dona Salete E olha que coisa São Oscar Gold Steel ali Vamos fazer a parte de suspensão também Os pivô Que a gente tirou Quando tirar o pivô fora aqui Eu vou, mas vamos ver Dar uma olhada na folga Daquele pivô com a cor pra rasgada lá Cubo vai engraxar Olha aí, Guerriles Olha a graxa do cubo Como é que tava Vamos engraxar o cubo Engarrados na orelha E Estamos fazendo aqui A troca do óleo Do câmbio automático, Guerreiro Do fluido do câmbio automático Olha só Como é que tava isso aqui, gente Olha esse óleo Olha isso Olha o ímã Eu vou passar o dedo lá no ímã Fica olhando, ó Olha Uma lama Tá vendo? E aí vocês olham aqui o negócio Olha aqui Olha como é que o cárter do câmbio sai Daqui a pouco vocês vão ver como é que ele volta Beleza Sensacional, né? O filtro tá ali já removido Já tá tirado ali o filtro Filtro novo Higienização Óleo de câmbio novo Beleza, Guerreiros? É isso aí Tem alguém aqui que quer fazer barulho Eu tô vendo ali com o negócio na mão Olha só Vou nem mostrar quem é Eis o protocolo Águia Guerreiros, é desta maneira Que nós fazemos a troca do óleo do câmbio automático Vocês se lembram como estava esse cárter Na saída Do Na remoção Do veículo Certo? Olha como ele volta Olha isso Olha a parte de fora Devidamente limpo Higienizado Pintado Beleza? Pra receber um óleo Novo Olha o ímã, Guerreiros Totalmente limpo Lembra a sujeira que tava no ímã? Pois então Olha agora Deixa eu centralizar bem Se o Renato Michelin não dorme direito essa noite Ó, bem centralizadinho, tá vendo? Então, Guerreiros Orgulhosamente eu vos apresento o protocolo Águia Inclusive Foi isso que fez esse cliente vir até nós Traz a caminhar de fazer essa revisão de 200 mil quilômetros Beleza? Então, essa aqui é uma revisão brutal Essa trailblazer De 200 mil quilômetros Sensacional Sensacional Olha só Nota 10, né, Guerreiros? Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Graxa azul Graxa azul Eu não posso mais viver sem a graxa azul Olha aí, Guerreiros Rolamento engraxado com graxa azul Sensacional, né, Guerreiros? Protocolo Águia E aqui tá o pivô que a gente mostrou pra vocês lá no começo Olha como é que tava rasgada Tira a coiva fora aí, Chico Tira a coiva fora Acaba de rasgar ela aí Olha lá Mostra a folga aqui agora Olha aí, Guerreiros Olha a folga, vai Vocês estão vendo? Que folga Guerreiros, uma folga dessa aqui É o que faz escapar a peça É uma folga como essa Beleza? Por isso que é importante Você revisar Se tiver com a coiva rasgada Mesmo que tiver sem folga Você manda trocar Ou se o seu mecânico Falar que tem que trocar Troca Mesmo sem folga Porque vai folgar E a folga que faz ele escapar E aí, meu amigo Que vou escapando É complicado Beleza, Guerreiros? É isso aí Vamos seguir aí, ó Agarrados na orelha aqui Na Trailblazer De um menino chinês Ele para até pra ajudar a filmar Não filho de Dona Salete mesmo Menino mais chinês do mundo Vamos começar agora A parte de baixo da revisão, Guerreiros Começar não Eu vou só apresentar pra vocês O que foi feito O pessoal aqui não tá brincando No serviço não Olha isso Pivô novo Terminal de direção Articulação Bieleta Pivô de baixo O cubo montado com graxa azul Certo? Disco pastilha na dianteira Então meia-vida vai ficar ok Só receberam um talento ali Olha o diferencial, Guerreiros Como sempre Cheio de água O pessoal já tirou Certo? Então vocês vão acreditar na gente Não vão? Olha aí Já tirou Já colocou Cheio de água Aqui, Guerreiros Olha o câmbio Vai fazer Começar o diálise agora Montou Filtro Suspensão desse lado também Quatro pivôs, Guerreiros Aqui ele tava com folga Os outros estavam com folga também Só tinha um que sem folga Mas aí, né? E quatro pivôs Trocar três Não precisa explicar, né, Guerreiros? Olha o cárter do câmbio automático No lugar Devidamente limpo Higienizado Trocado Na traseira Aqui, olha isso Lixo, eles colocaram o pneu ali, ó Disco e pastilha novo Disco novo Pastilha traseira Pessoal da Trailblazer aí, ó Que queria ver vídeo Olha só Essas subs, né, Guerreiros? Todas tem essa mola É mola espiral Mola helicoidal na traseira Não é isso? O tanque também já está no lugar Olha, o pessoal não tá brincando sem vista não, hein? Olha aí O tanque novo Novo não, né? Lavado no lugar Que vocês viram Certo? Agora Vamos fazer o quê? Vamos começar A diálise do câmbio, Guerreiros Esse lado também Montado Graxa azul Olha só Siliconezinho preto na tampa Protocolo Águia, Guerreiros Protocolo Águia Vamos Vai soltar mais um óleo ali Pra trocar E vamos fazer a parte de De diálise do câmbio agora Beleza? Show de bola Agora vamos partir Para o encerramento Da revisão brutal Revisão de 200 mil quilômetros Na Trailblazer A gente vai passando aqui A câmera, ó Você vai vendo onde Protocolo Águia foi aplicado Cubo Vocês viram graxa azul Terminal Pivôs Ali Pivô Radiador lavado Olha só Câmbio O câmbio, Guerreiros Cártel do câmbio Coxinho do câmbio Tanque lavado Freio traseiro Revisado Sensacional, né? Vamos baixar ela agora Vamos fazer a barba de águia, Guerreiros A hora de fazer a barba de águia Show de bola, né? Claro E você já conhece O nosso protocolo de serviço, né? Duas bombas aqui Porque colocou os devidos óleos Nos seus lugares, né? Óleo diferencial Óleo de transferência Cada um vai num Então cada óleo Tem sua bomba específica Show e óleo Repsol E ele mesmo Menino Chinês Como não podia deixar de ser Protocolo águia Vamos botar sangue espanhol Na Trailblazer, né Guerreiros? E agora Toda a lubrificação dela Foi feita com óleo Com sangue espanhol Óleo Repsol E agora Vamos começar a diálise do câmbio Sim Vamos começar a diálise E ele mesmo Menino chinês Garrado na orelha Colocando sangue Colocando sangue espanhol Aqui, Guerreiros Olha a habilidade Desse menino chinês Olha só Vou até tirar uma foto Desse momento Menino chinês Tá rindo, menino chinês Do que, meu filho? Tá rindo Vai tremer aí, meu filho Vai errar o buraco da bala Olha aí, meu filho Olha aí Errou o buraco da bala Não fala Não fala Que atrai Olha aí, Guerreiros Olha que protocolo Águia nesse motor Olha que beleza Guerreiros Sensacional Menino mais chinês Do mundo Vamos ver aqui embaixo A primeira A primeira gorfada Que abadilha é essa aqui Que abadilha é essa aqui, China? A gente botou o pico empeolado aqui, Guerreiros Ah, já é a segunda gorfada Guerreiros, essa aqui Já é a segunda gorfada Tá, Guerreiros? É a primeira Eu cheguei agora aqui, ó Olha lá Já começou a limpar Na primeira Pelo óleo Que vocês estão vendo, né? Muito bem, Guerreiros Já é a segunda gorfada, tá? Minha chinês Ele fez uma armadilha Pro meu lado aqui, ó Que é isso, minha chinês? Fez no vídeo, cara Olha lá Sangue espanhol Vamos acompanhar Quando tiver pronta de alho A gente volta aqui Mostra o óleo sendo limpinho aqui Beleza, Guerreiros? Muito bem, senhoras e senhores Olha só Que beleza ficou o motor Após o protocolo águia Aqui a manete pronta Certo? Devidamente Tudo higienizado Lavado Vocês acompanharam Toda essa jornada Que fizemos aqui Foi uma agarrada na orelha Tá aqui o perito mig Mas eu vou me esconder dele Na hora que for começar o vídeo de sábado Você não vai me pegar dessa vez Não vai Eu vou me esconder de vocês Você não vai me achar E aí, Guerreiros? Está aqui tudo pronto Sensacional, Guerreiros Sensacional Olha só como é que está aqui, ó A parte do motor Tudo Beleza, Guerreiros? É isso aí É isso aí Aqui ele chegando aqui Aqui ele chegando aqui, ó Menino chinês com a capa A moldura superior do motor Para encerrar a revisão Beleza? Show de bola E aí, Guerreiros? O momento da baba de águia aqui Na Trailblazer Dá uma olhada Olha só Menino chinês dando aquele talento, Guerreiros Sabe o que é um talento? Olha só Sensacional, né? Ele já deu Pode dar partida aqui, China? Vamos mais escutar a melodia, né? Agora sim Olha aí, Guerreiros 100% pronto Higienizado Moldura superior montada Olha só Guerreiros, aquela diferença Aquele que eu falei para vocês O aditivo do ordenador bar-down Ó, até agora Acho que tem o que? Acho que tem o Adotamos esse ano, né? Vamos esperar mais caminhonete Mas outra marca que a gente usava, Guerreiros Que decepção Quem assistiu o vídeo do Corolla Vocês viram lá Vocês viram lá como que estava Uma nhaca E um radiador novo, tá? Mas tudo bem E aqui, Guerreiros Ele mesmo Profissionalismo puro Vamos dar aquele mimo para o nosso cliente Vamos pulir esse farol agora? É isso aí Momento baba de águia agora Da revisão Vamos pulir o farol, Guerreiros Nota 10 Olha que concentração Desse menino mais chinês do mundo Meu Deus do céu Olha, Guerreiros Olha que dois belos exemplos de SUV aqui Land Cruiser Prado E Chevrolet Trailblazer Sensacional, né, Guerreiros? Final de ano chegando Olha ele aí Perito Mig O que você está fazendo aí, Perito Mig? Vamos pulir o farol Você vai pulir o farol? Olha só Que dupla, Guerreiros Menino chinês e Perito Mig Agarrado na orelha Vai lá Cadê ali? Dá uma lixa Já vai trabalhando Você dá o chininho aí Eu vou pulir o farol Eu vou pulir o farol E eu vou me esconder de você Na hora que for falar das perguntas Você não vai me achar Eu vou Não vai Eu vou Vai lá, vai do outro Eu vou pulir o farol 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 Polidos Show de bola, Guerreiros? É isso aí Vai lá, Diogão Olha, Diogão Diogão vai testar ela agora O sambista Diogão, samba aí Eu zoorei Vamos ver Ah, não consigo Tu consegue? Só o pezinho A habilidade só no pezinho, né Tá certo, Guerreiros? Tá certo, Guerreiros Olha aí Trailblazer Show de bola Olha Olha que funcionamento Olha que funcionamento Dá uma acelerada aí, Diogão Show de bola, Guerreiros Melodia Vamos alinhar agora e testar Olha só, Guerreiros Vou falar até baixo aqui Depois de tanto trabalho O Perito Migue tá descansando aqui Fazendo um desenho Vamos aqui de lado Pra ele ir Olha Tá desenhando, certo? Vamos fazer o seguinte Eu vou sair aqui, ó Na pontinha do pé Pra ele não me ver Pra mim lá gravar A tomada que começa as perguntas Se ele me ver Ele vai fazer um empom Vai querer fazer fatiqueza E vai me derrubar Eu vou pra lá Guerreiros E eu tô aqui dentro Dessa Trailblazer No banco de trás Admirando Que caminhonete, hein Olha o espaço interno Pra viajar isso aqui Final de ano tá chegando Imagina pra viajar Estou aqui Tanto admirando Essa caminhonete Quanto É Me escondido do Migue Sabe por quê? Porque se ele me ver Ele vai vir me fazer fatiqueza Ele não deixa eu encerrar o vídeo Vocês sabem que é ver Esse aqui É um vídeo de inscrito nosso Do canal Vídeo de sabadão Aí eu falei Eu preciso Ficar escondido do Migue aqui Senão ele vai vir fazer fatiqueza Ele fica derrubando Eu já falei pra ele Ele me derrubou Você lembra o dia Que eu bati a cabeça Ela no Corolla Não lembra? Muito bem, guerridos Como vocês viram Eu não sei se deu pra ouvir aí O milionário abriu isso ali Dessa vez ele vai Bati a cabeça Então Ele faz a fatiqueza E me derruba, cara Eu falei Eu vou ficar escondido aqui Deixa eu ver aqui Vou ficar escondido Pra ele não me ver Entendeu? Vou ficar escondido aqui Pra ele não me ver Assim, guerreiros Dessa maneira Nós vamos começar agora Deixa eu ver Não, não tem ninguém Ele não tá me vendo Nós vamos começar agora O momento mais esperado Da semana Antes que o MIG veste Ele me puxa Vamos começar agora Pergunte a mecânica Então E ao perito MIG Não Grande momento Eu não consegui me esconder Do MIG Desse de novo Ele me achou de novo Mas dá pra ver Eu me esconder dele Vocês vão ver Ele não vai me achar Beleza, guerreiros? Guerreiros, outra coisa Eu vou falar uma coisa Pra vocês aqui agora Já de antemão Eu acho que semana que vem Vai ter vídeo Só na segunda-feira, tá? Esses dias A gente tava ocupado Com outros Deveres patrióticos Cívicos E eu não gravei Os vídeos da oficina Então Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Quarta por segunda Aí quarta e sexta Eu não tenho Se eu não gravar Nenhum vídeo Durante a semana Aí vocês fazem A maradona Dos vídeos antigos Beleza? E mais Sábado já tem vídeo Tem vídeo Os dois sábados Já tem Tô gravando Uma SW4 No esqueleto do Pará E o outro SW4 cinza Que você tem que ver Essa foi a Trailblaze Vai ter duas Na sequência Dos sábados Na noite Semana, guerreiros Semana que vem Eu não garanto Que vai ter vídeo Semana inteira Beleza? Então você maratona Os vídeos Ou eu faço Uma live Todo dia Não, não faze live Não Entendeu? Todo dia Vai ser Uma coisa mais grande Todo dia Porque Eu não Não, eu tenho Uma fatiguinha Beleza? Não chora não E vamos começar Com aquele momento Especial O Coice do Netão O Coice do Netão Eros Vamos falar a verdade O cara que tem Amarok V3 No nickname Esperar o que? Olha o que ele falou Era só trocar a caixa Não precisava Condenar todo o radiador Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora O cara vai tomar Uma fumada Só de peça Original Ficou 73 mil Só de peça Nessa Triton Só de peça 73 mil E ainda vai Não trocar o radiador Mas vamos continuar Tem mais Esse da Triton Foi interessante Olha o tanto O parente da puxa Aqui ó O Meneghel Mais fácil O que que eu falava Mais fácil Trocar toda aquela Parte plástica E logo faz E ilumina Coisa de duas horas Mais um Quero trocar a caixa 73 mil De alunos De peça E vai trocar a caixa 73 mil Ficou o alunos Daquele carro Daquele Triton E vai Trocar só a caixa Meneghel Vai pro show Da Xuxa Vai Vocês perceberam Que esses rapazes Aqui são todos Todos praticantes De rumpologia Né Todos eles Praticam rumpologia Você pode ver Mais um Mais um Mais um Praticante De rumpologia Você sabe o que é rumpologia? Reduzitinho Aqui tem um O parente do Dimas Ué meu filho Se é o parente do Dimas Você tá negando a raça O Pânfilo O Pânfilo Guerreiro O Pânfilo É um filho de Egímio Irmão de Dimas Foi rei de Dóreos Ao pé do monte Pindo E juntamente Pindo com D E juntamente Com os Heráclas Invadiu Peloponeso É um É um Personagem da mitologia grega Beleza Guerreiros O Pânfilo Ô Pânfilo Você aprende do Dimas Você viu Irmão do Dimas Você vai negar a raça? Não sei Olha só o que ele fez Olha que genial Genial Eu abri uma rosca Ai que delícia No radiador E coloquei uma conexão De pistola de ar De um lado Rosca Ai que delícia E outro pega a mangueira Coloquei com cola Passava a rosca Ficou muito bom Já tem mais de ano E na época do meu tio Ele que me mandou Dá um jeito Parabéns Parabéns Não Parabéns Nossa Nota Zero Zero Nota zero Pra você Zero Você achou genial isso aí Você achou genial Você não percebeu Que essa tritão também Tinha o mesmo recurso Uma rosquinha Você dormiu lá Meu Deus Vou repetir De peça Sessenta e três mil Volta óleo Filtro Mão de obra Retífica Aditivo Radiador Peça do motor Sessenta e três mil E você vai brincar Pra encerrar Os praticantes A toma do malvinho A toma do malvinho Como assim? Mas é o irmão do Dimas? Não É o irmão do Dimas fake Não é o irmão do Dimas O Dimas é de rocha O Dima velho é de rocha É só o irmão do Dimas fake Eu ainda falei Tá negando a raça Se você é irmão do Dimas O Sassá O Sassá Sassá Ah não O Sassá Vai encerrar Falando do diferencial da S10 Ele falou assim Não acho que vocês Solução trocaram o óleo diferencial Sendo que entra água nele mesmo Viu? O Sassá Do alto da sua Seu gabarito De experiente Praticante de oncologia Tá falando que a solução Não é trocar o óleo Deixa o óleo velho Da dentro mesmo Naquela S10 Que entra água diferencial trazida Fala a verdade Essas pessoas dão dicas O Geraldo Naná Nonô Sassá Pânculo Meneghel Maroc V6 Toda essa galera aí Toda turma dos meus ouvintes Eles ficam dando dicas Eles dão dicas Na internet Dando tensão E tem gente que acredita Não Eu acho que eles dão dicas No TikTok Porque Eles só falam assim Isso não existe Isso é uma fatiguidade Amiga É Isso é uma fatiguidade Então o Mig Fala que isso tá errado O Mig Fala que isso tá errado Quem não acredita o Mig Aqui conhece Aqui é profissionalismo puro Aqui sabe Todas as normas A BNT Que não tensão Submotivo 4x4 Aqui mande de caminete Tá vendo Guilherme Vocês tão vendo É isso que tem que lidar O dia inteiro Aquela A regra de ouro Desse canal O longo é seu Netão Eu fiz aquilo Que você fez no seu caminete O longo é seu Netão Coloquei TF no canto O longo é seu Netão Coloquei aditivo O longo é seu Netão Eu coloquei o pneu quadrado Na caminete O longo é seu Pronto 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 Sassá O que é pra fazer então É pra deixar o óleo com água Ih Sassá Não Netão O Sassá quis dizer Que tem que saber Onde entra água Se a Chevrolet Não descobriu Onde entra água Imagina nós Estamos pesquisando Estamos na nossa pesquisa Buscando Solucionar o problema Vocês sabem muito bem disso O recurso do nosso Suspiro Agrícola Estou monitorando Dez caminete que a gente instalou Pra ver se vai resolver Vamos ver E aí Bonitora Até lá Sassá Tem que trocar o óleo Cabeça de Bagre Sassá Amarok Meneghel E Pânfilo Vocês estão atrasados Pra suas sessões De Rumpologia Vão Vlá Terminar Por favor Ufa Depois da turma Dos mal-vindos Dos praticantes De Rumpologia Vamos começar As perguntas Da semana Ayrton Gomes Bom dia Netão Quero dar por causa Do time 9 Se eu remapear Eu coloco Em risco A vida útil Do motor Ayrton Cara Qualquer tipo De remate Do motor Principalmente Se não for mal feito Vai ter um Bonus De durabilidade A fabricante Deixou o motor Regulado Ali No melhor Equilíbrio Entre desempenho E vida útil Se você mexer nisso Você vai desequilibrar Vai tirar A harmonia De engenharia Ali De funcionalidade Do motor Portanto Cara Vai melhorar Claro que vai O caminete É uma perda Fica bom mesmo Eu já andei Aqui com a caminete É uma perda Melhora muito Mas aquele Tudo de fumaça Umas Fica mais Umas gasta mais Outras gasta menos Eu não sei se é o PS Não é Entendeu Câmbio 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 Em algumas Dá problema O câmbio automático Que aumenta A pegada Cara O lombo é seu Mas melhora Melhora Vai colocar Vida útil Risco Cara O que você faz Usa um aditivo No motor Certo Mas cara Fazendo força E desligava A gente sabe Que No motor De motor Não tem nada A ver com isso Não é eletrônico A gente tirou O módulo fora Ele levou lá E descobriu Que estava mal feito Ele refez O Propagação da camionete Remapeou O camionete Virou Serena Se o cara For bom Mas cara Eu Eu Melhor A camionete Mas tenho O ônus de sim Então Comprometer A vida útil Certo Não vai colocar Em risco Pode comprometer Principalmente Sem manutenção E outras Camionete de 2009 Antes de chipar Faz uma Descarbonização Uma limpeza De tanque Todos os filtros Óleo novo Testos bico Filtros em geral Água no radiador Aí você manda chipar O que aconteceu aqui De uma pageira preta Tem vídeo no canal O cara chipou ela E queimou os quatro bicos Quando a gente desmontou A tubar Está até entupido Então tem tudo isso Beleza Alexandre Almeida Por favor Me responde uma pergunta Bomba de água Da elogênese Tacal É boa Eu encontrei ela Na minha quadradinha Alexandre Por isso me pareça Tacal De bomba d'água Eu já montei alguns Camionetes aqui E não tive problema Tá A verdade eu digo pra vocês Não tive problema Com botar tacal Outras peças eu tive Bomba d'água não Eu aconselho Com o caixotec Ou original Ou Tentar achar É uma japonesa É uma japonesa Certo É um pessoal Que faz importação Mas tacal Que é chinesa De bomba d'água Eu não tive problema Já vi algumas quebrar Algumas vazar por aí Eu não tive É uma bomba honesta Vamos dizer assim Beleza Eu não tive problema Conheço um amigo Que gastou 5 mil E depois foi descoberto A safadeza do mecânico O safado do mecânico Falou o peso Repara a turbina E ele trocou Juntamente Certo o mapa ASLP Filho de uma boa mãe Valeu por mais uma dica Então Você está aqui Fechou de bola Eu falei É complicado Guerreiros É impressionante Como o tal do mecânico Gosta do mal feito Gosta do mal feito Como é que pode Como é que pode Fecha um recado Podentinho Planta naquele buraco Quadrado ali É Vem aqui Tem um buraco ali Do lado vizinho Ali na Onde tem um cavale d'água Planta lá Com as plantas Que tirou da frente Bota um tudo Pinguinho Beleza Fica top Tá bom Gente A profissão de mecânico É uma profissão bonita A profissão Você ajuda as pessoas Você realiza sonhos Você Mantém famílias Em segurança E o cara Insiste nessa picaretagem Entendeu Isso é picaretagem Às vezes ele troca Aí o cara achou o máximo Ele foi lá E trocou o sensor E falou Agora eu vou ganhar Uma turbina aqui Tomou uma fumada Sem falar Nessa vida aqui Tudo que você faz Você vai pagar Isaías 30 Isaías 30 33 Versículo 1 Diz assim O destruidor Vou botar na tela 30 ou 33 Vou botar na tela Ai do destruidor Ele vai ser destruído Ai do traidor Que será traído Entendeu Nessa vida Tudo que você faz Você vai pagar Na mesma moeda E o pior Você vai ter uma vida ruim Se você não optar Por nobreza Por caráter Você terá uma vida ruim Nessa vida Cheia de revezes Cheia de tribulações E ainda vai pro inferno Olha só Tá um guerreiro Eu não entendo realmente Se o mecânico insiste Nessa burrice De enganar os outros É burrice De enganar os outros Carlos Reis O mecânico tirou Esse filtro Da minha Railup Em 2013 E constantemente Tem uma falha Do sensor turbina Será que isso Está consumindo a falha Eu falei pra ele Com a certeza Carlos Reis Vai lá e coloca Cara Gente tem umas coisas Que eu não entendo Esse filtro de turbina Da Railup Aí Certo Cara É coisa de cem reais Cara Por que que isola Isso gente Pelo amor de Deus Óleo de câmbio manual Tá O óleo GL4 De caminhonete De 90 Não é tão barato Mas caminhonete Também não é um carro barato Agora de carro manual É de carro Vale O Gol Tal Que é aquele óleo de 80 É óleo de Sei lá Cara 40 50 litros Essas pessoas não troca Acham que é ficar Detalhe mecânico Você acha como é que não vai ficar rico Com a troca de onde câmbio Manual Vai um litro e meio Vai dar 60 reais Olha só cara E uma coisa Simples da turbina Manda colocar Carlos Reis Beleza Manda colocar Se o cara falou que não presta Não precisa Ele tá maluco Troca Beleza Edson Custódio Boa noite Netão Sou seu fã Parabéns Dos seus vídeos Eu tenho S10 também Tinha água no diferencial dianteiro É inacreditável Como que entra água Guerreiro Você tá vendo mais uma Caminhonete aqui De um inscrito nosso Tão entrando água Eu digo pra vocês S10 No dianteiro Troca o óleo A cada 10 mil quilômetros E agora que estamos na época de chuva Meu amigo A cada 10 mil Impreterivelmente Não Faz Não é desistir E manda conferir o da traseira Se a gente ainda não descobriu Alguém já descobriu aí Na internet Algum dia Entra esse óleo Essa água Aliás Troca Se tiver Que nem aquela caminhonete Que vocês viram aí É desse vídeo mesmo Troca o traseiro também Beleza É melhor você trocar o óleo Com 10 ou 20 mil quilômetros Do que perder um diferencial E gastar 15 Pra trocar ele Joelzão TV Concordo com o amigo Pronto colar Que podia ser lei Os donos da oficina As outras cidades Podiam usar também Como protocolo águia Assim teriam mais clientes Todos satisfeitos Com certeza Joelzão Aproveitando o seu comentário Cara A partir do ano que vem Bom Eu não sei quanto tempo Eu levarei Para elaborar E formatar O meu curso O curso se chamará Protocolo águia De gestão de oficina Certo Eu vou pegar Toda a nossa Know-how Mais de 30 anos Mexendo com o carro Certo Mais de 20 Completando 20 Como dono de oficina E vou protocolar isso E vamos formatar Para vender O protocolo águia De oficina E com dicas E Para mexer com a menina Vai ser um curso Sensacional Para quem quiser Fazer uma mudança Radical Então José Ribabar Nunes Bom dia amigo Tem uma frente Toro diesel 2019 Está com 60 mil Lãos rodados Sempre falo Com o funcionário Que não precisa Trocar o óleo Do câmbio automático Com sua experiência Que você me aproxime Derribar mar Cara Tem que trocar Óleo Todo óleo Tem que trocar O complicado Trocar o óleo Do câmbio automático Cara Que se o cara Não souber trocar Vai fazer lambança Esse que é o grande problema Porque se não Não troca Imagina se ele vai fazer Uma lambança Mas Eu acredito Que 80 100 mil Você pode Trocar esse óleo Aí tá Deve ter essas trocas Trocas aí na sua cidade Eu imagino Que vão trocar Manda trocar Vê o óleo Que vai certinho E troca ele Com certeza Você pode botar Óleo Resolto automático Que vai atender A especificação Do seu óleo Beleza Murilo Martins O dono Da Rabituar Mais um serviço Top Gun Vídeo Top Gun Vestimento Top Gun Pai e filho Top Gun Parabéns Everton Seja muito feliz Na viatura Eu diria que Hoje em dia É um Corolla Quase exclusivo Com um chaveiro Exclusivo Abraço Chaveiro Que ele deu Não tinha chaveiro Para a gente Lembra Já está E já está No Corolla Do Everton O que? Ah, tá Eu ia escrever Que a minha chaveira Tá Tá bom Beleza Beleza Murilo Obrigado Cachor de bola Todo mundo está usando Chaveira E vocês já viram Aí, né Rumelique Cavalcante Alguém pode me ajudar Railoncos 2021 Amorcedor danificado Lá direito A consideração de vídeo Garantia na fábrica Só da peça danificada Eu posso Pegar Garantia do Morcedor Porque ao meu ver Fica desquilibrado Amorcedor novo E outro Já usado Por dois anos Os outros carros Que eu tinha Quando ocorria isso O mecânico sempre falava De tocar os dois Rumelique vai lá E exige a troca dos dois Não tem agora De garantir pela metade Aí O cara faz isso Aí abre Precedente Para você desconcertar As concessionárias Aí o cara pede dois Na garantia Vem dois E troca um no seu carro Entendeu? Pede os dois Se torna de vender Um morcedor Tem que trocar o par Porque garantia só de um Vai desequilibrar mesmo Eu não sei exatamente O que é do seu carro Mas de qualquer maneira Tem que trocar os dois Do seu morcedor Manda trocar Se o cara der garantia Conforme for Dá uma pressão lá Você fala Não bota o outro novo Então eu vou pagar Entendeu? Mas a Toyota Não é ruim de garantia Cara é muito boa de garantia A Toyota é boa de garantia Gente Eu tô achando que tem algo errado Não vou falar na concessionária Não Mas vai lá e exige A troca dos dois Eu tenho certeza Se chegar na revisão Lá e tiver que trocar Eles vão trocar os dois Beleza? Wagner Mariana Boa noite Tem uma Hilux Já há uns quatro anos E ela sempre castanha Com 1500 RPM Quando está fria Depois ela normaliza Já foi feito os bicos Tocou a turbina E a bomba de combustível Mas o valor persiste Tem ideia do que possa ser? Wagner Eu te aconselho A colocar o TRW40 sintético Se possível Da Repsol Na sua cidade E adiciona Um bardal Premium Na camionete Aí como eu tenho 500ml Você tira Esses 500ml Do óleo Por exemplo Se eu troco Seu óleo Sua camionete É 7 litros De óleo Na troca Certo? Então você coloca 6 litros e meio Mais o bardal Entendeu? Mais o bardal É bom esse produto aqui? É ultra mega bom A palavra do perito Então você coloca Isso aqui E faça uma troca De mil quilômetros Pra Daqui Uma de 5 mil Não Aí você faz De mil não Seu carro não precisa Aqui no perfeito motor Aí você faz As trocas de 5 mil quilômetros Beleza? Coloca um óleo superior aí Pode ser isso E mais Você tem uma limpada no tanque Na dúvida Troca o posto E está abastecendo Já trocou de posto? Pode ser um diesel Vem um fracão aí Faz uma troca de posto Abasteça num outro posto E coloca um óleo Na 1040 Se não tiver o 1040 Andando 530 Ou 1540 Não é indicado Pra esse motor aí Beleza? Você não falou O ano da caminhonete Mas eu julgo Que seja De 2015 pra baixo É isso? Se for de 2016 Pra cima Aí o óleo dela É 530 mesmo Zaqueu Guedes Ótimo vídeo Por que a SW4 2011 Não faz parte dos melhores anos? Qual o problema? Zaqueu, veja só A SW4 é uma excelente caminhonete A 2011 Excelente Ela não é ruim Como veículo Ela não tem defeito Ela não tem veículo Não tem nada Ela tem um porém Qual é esse porém? Ela tem a injeção exclusiva Do ano 2011 Portanto Talvez No futuro Quem sabe Possamos ter problema de peça Mas a Toyota Como vocês já acompanham no canal Tem peça até pro Corolline Que vocês viram Trocando ali A lanterna Dianteira O pisca dianteira Portanto O problema ali Era se o porventura Fizasse de um vínculo De uma válvula De uma bomba de alta Talvez não acharia a original Mas Mas tirando isso Cara É um excelente caminhonete E esse vínculo de 2011 É difícil dar problema Tem um problema No começo Mas depois Agora normalizou Já trocou Vamos dizer assim Já vem Contra medida Ela tinha Ela era enjoada Pra mexer nessa injeção Mas Hoje Esse é o Pé ó Digamos Esse é o Porém Pé ó Não Porém Vai ser Talvez Difícil Se achar Esse Pico no futuro Talvez A de 2008 A 2010 A 1215 A 2008 A 2010 É um pico E a 1215 Que é outro pico Vai ter bastante A 11 Que é exclusivo Talvez Vem esse porém Não O caminhonete Não é ruim Beleza Com esse aparelho Que ficou Top das galáxias Parabéns Trabalho Mais uma vez O WN Você já fez A aprendizagem Cara Porque Olha Eu vou falar Com você Até cometer Com o China Com o chinês Com o hashtag Com a aprendizagem De bico Cara Não precisa Descarbonização Não precisa Até porque Você não mexe Em bico Talvez Estava precisando Por outro motivo Não pela descarbonização Entendeu A gente faz A aprendizagem Quando troca Os bicos Aí você faz A aprendizagem Quando descarboniza Eu desconheço Totalmente A necessidade De fazer Por isso Não foi feito Seu cara O que eu te aconselharia Se já melhorou Isso Você fez Foi só fazer Melhorou Talvez por algum motivo Seu cara Precisou Fazer Mas não era Por causa Da descarbonização Se o cara Ela falou Olha Eu vou te falar O seguinte Eu desconheço E eu discordo De ele Também Que preciso Fazer A forte Descarbonização Não mexe Em bico Se ficou Já resolveu Beleza Estava precisando Talvez De falar Fazer Uma regulagem De válvulas Talvez Para melhorar Esse consumo Mas já resolveu Cara É bom saber Eu não entendi Então Com esse Com todo Então Você fez Mas aprendizagem O que é aprendizagem O W97 Talvez não estão falando Outro Estamos falando Um outro serviço Talvez Que aprendizagem O que é Você coloca um bico novo E ele vem aquele número De série Ali Aí você vem aquele número De série E informa Para a central Aquele número De série Entendeu Aí Quando o bico É novo No caso Seu Que nós não tiramos O bico Fora Não era preciso Ou é outra coisa Que você está falando Diga mais detalhes Aí Beleza E dessa maneira Nós tiramos Mais um Pergunte A Mecana Netão E ao Perito Pique Então É isso aí Semana que vem Como eu falei Para vocês Eu tenho um vídeo Gravado Que é o da Land Cruiser Tropeando o motor E aí Cava Aí eu estou gravando O vídeo Da SW4 Preta Que vai ser no outro sábado Da cinza Que é no outro sábado E de uma preta Que é no outro sábado Então os dois prós do sábado Vai ser do SW4 De inscrito Certo A cinza é interessante Lembra aquela caminete Que nós vamos ver Na loja lá Lembra Que nós tiramos até foto Aquela cinza Aquela cinza Que tinha um banco atrás Com o abertorão Isso Lembra Lembra Então o cara comprou Aquela caminete Da um inscrito nosso Eu e o Mico Passamos papo Vê ela Vê que gostou Da caminete Vamos comprar Vamos E aí Eu tenho até foto Eu tenho até foto Vendo a caminete Mas sabe que vem O vídeo dela No outro sábado Dessa É 2001 Aqui Aí guerreiros Não tenho vídeo Durante a semana Se eu não gravar nada Que eu estava ocupado Eu não gravei os vídeos Se eu não gravar nada Maratone Beleza Eu vou avisar na live Da sexta-feira também Ó amanhã tem vídeo Mas não tem Vou ver se eu produzo Algum vídeo Por exemplo Como aquele do Gabriel Montedor Eu estou pensando Em fazer ele Ou Um da Garbosa Que eu prometi Com o estilo Do grupo Cara Que eu ia fazer A vida Como que desliga O carro Quando dispara E eu não fiz nesse vídeo Vou ver se eu faço Se eu produzo Esses conteúdos Abulso Para esses dias Que está sem vídeo De caminete Beleza Se acabou Você já sabe Se não você está Na quarta-feira Na sexta Para esse vídeo Maratone os vídeos antigos Afinal são mais de mil vídeos No sábado está garantido Beleza Mais de mil vídeos Mais de mil vídeos Mais de mil vídeos Beleza Beleza Show de bola Então guerreiros Muito bem Família Nosso maior patrimônio Está aqui O Benito Mig Cuidando da qualidade Do serviço Da águia Fica rato na orelha Mas eu vou tentar Na próxima vez Me esconder dele Eu não consegui De novo Esconder dele Você viu Eu vou me esconder dele Para ele não me achar Porque ele fica me achando E fica me fazendo Nipom Vocês viram de novo Aí Não tem jeito Eu vou me esconder Beleza Show de bola Vamos encerrar o vídeo Você vai vender O produto Batal Para mostrar seu desenho Eu ainda não terminei Mas é bem legal Eu estou vendo Um homem-aranha Aqui atrás Está o outro Outro do homem-aranha Com cachemunas É bem legal E aqui Está escrito Nossos produtos Olha B12 Guardal B12 Olha aí Está vendo Está vendo Aqui Viu Está vendo Isso aí Copiou daqui Vamos lá Vamos lá Então Tudo anda bem Com barcal Tudo anda bem Com barcal Águia Automecânica 4x4 Respeito Falando em barcal Lembra daquele dia Que a gente viajou Lá no Café do Meio E você falou Para me ficar Preparado Lá E eu falei Então foi Estupar o peito Ficar preparado Daí você gravou um vídeo E falou Nossa Nem vi A gente parou Do lado Da bardal Você viu Ô guerreiro Falando em bardal Lembrei agora Essa semana Na quarta-feira Fizemos uma live Sensacional Com o Fabrício Do canal Olho no Olho Cara Foi sensacional Eu tenho uma outra ideia Eu coloquei Nossos carros de oficina Os BO de duplificação Em camionete Troca de filtro Tudo Pena que a aula É fechada Para o curso dele Certo O curso Troca de olho blindada Ele tem um curso Certo Ele pegou A expertise dele A experiência dele Estou tomando o curso E eu farei o mesmo Vou pegar toda a minha bagagem Vou pegar tudo que eu tenho Já produzido Vou formatar Vai ser A aula Olha Vai ter Vai ter apostila E vídeo Certo Vai ser tipo assim Vamos supor Vai ser 12 vídeos Ou 20 Não importa Um número só Qualquer aqui 12 vídeos Vai ter 12 aulas 12 vídeos Verão 12 apostila O aluno vai Baixar o vídeo Apostila Vai ler tudo Tudo em ebook Tudo De internet Vai ser um link PDF Ler a apostila Notas Vai ter A aula gravada E aí uma vez por mês Uma vez por cada dois meses Vai ter uma grande aula Com ao vivo De a cores Beleza? Desde que tem Um número É Um número Que eu vou ver Um número Que compensa A gente fazer uma live Para o curso Show de bola Então ano que vem E aí Eu quero vender O modelo Protocolo Águia E aí você vai ter Essa qualidade Isso aqui Do perto da sua cidade Aí não vender Se Deus quiser No Brasil inteiro Vai encher de protocolo Águia Vou criar um selo Para mudar Para o cara Vai escrever lá Aqui se pratica Protocolo Águia Enfim Tudo Beleza? Vai ter um modelo Não vai ser franquia E também Semana que vem Eu vou ir para a escola Ano que vem Ano que vem Eu vou ir para a escola Então Eu vou mandar uma carta Para os guerreiros Que tal Uma aula Que vai legal E você vai dar uma aula também Tá bom? Você vai dar uma aula também O amigo vai dar uma aula Ele vai explicar algumas coisas No curso Beleza amigo? Então tá bom A aula de perícia Vamos encerrar? Vamos Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Iaquei E abraço Tchau 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 Tchau